Música Fala ai galera do Youtube, aqui quem fala é o Mr. Crowley E hoje trago mais uma gameplay pra vocês Pessoal, hoje eu vou atrás Num tigre dente de sabre Que o meu morreu Vou tentar domar um A gente precisa de carne Não dá pra domar o bicho Opa Vamos lá naquela montanha ali Eu sei que tem bastante tigre Nossa, dá até dó de matar o Dudu Uma mordida Uma mordida o bicho morre A gente precisa de carne Vamos lá Esse meu Raptor tá da hora Acho que o level dele tá 86 Deixa eu ver Cadê? Vamos procurar Nossa, minha armadura tá feia Hein gente Preciso dar uma pintada nela Tá feia demais Olha Deixa eu pintar tudo de preto Opa Opa Aqui me atacou nem vi Ah Você acha que vai aguentar? Você acha? Ai Chegamos Aqui dá bastante Respald De tigre E de águia também Deixa eu ver Nossa, essas Esses mosquitinhas é muito chato Meu, enche o saco Essas merda, vai pro inferno Aê, rapaz Cadê você, filho? Deixa eu pegar a carne Traz ele um pouco mais pra perto, né? Nunca se sabe Cadê os tigres? Cadê os tigres? A chamão Ah, nosso raptor ficou pra trás Deixa ele pra lá Depois volta primeiro Ali um Level 11 Level 11 Aê Vamos deixar as carnes aqui Ui Nossa, bati no meu microfone aqui E agora esperar Deixa eu voltar Deixa eu voltar Pegar meu raptor Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? E aí Ou Bem-vindo Tá preso? Bicho, os bichos tacando ele, hein Coitado Vou pegar mais umas carnes aí pro Nosso amigo Eu não sei se vocês notaram, pessoal Mas tá aparecendo um coraçãozinho agora Em cima dos dinossauros Acho que mais pra frente Alguma atualização Vai dar pra Vai tá dando pra cruzar os animais Talvez Ah, cara! Cadê você, Flambo? Cadê você? Flambo Cadê você? Flambo Vai Vai pensando, sua folgada Vai se sente pegar Aí, level 86 esse Raptor Pessoal, vou dar uma cortada aqui E volto quando ele estiver Domado já Senão vai demorar muito, olha como demora Demora muito Voltando aqui, galera Acho que ele... Aí Vamos ver Aê, pessoal Conseguimos um tigre Falta construir agora Uma cela pra ele Nossa, que águia bonita Toda preta Fugiu Fugiu Foi embora Ai, caramba Os bichos mataram Mataram Coitado Tão bonitinha Esqueci de Tadinha Vamos levar ele pra casa agora Essas pedras no caminho Cadê ele? Tá vendo Tá vendo Ixa As moscas chatas Enchendo o saco de novo Elas enchem o saco Bora Ih, meu tigre desmaiou Desmaiou não, tá vivo Achei que tinha desmaiado Deu um bug ali Oh, caramba Oh, caramba Vamos Isso Dá uma corrida Aqui Quero fazer tipo Uma matilha De tigre Que nem eu tenho De raptor Chegando Todo mundo aqui Aê Vamos lá Esse é a casa nova Que nem eu tenho Beleza, pessoal Pra quem gostou Deixa o like no vídeo Inscrevam-se no canal Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau